Eu quero ver a igreja comigo agora, vamos lá! Deus de fogo, Deus de fogo, que abriu o mar vermelho Deus de fogo, Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fio do teu cabelo Deus de fogo, Deus de fogo, que te chama pelo nome Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência faça fome Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Foi no quartel general de Jeová Você tem que aprender, você tem que adorar, e uma bola de fogo aqui descerá Se você tem olhos fugidos, você vai contemplar Mas desceu o varão, esplandecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar E fez abrir o mar vermelho pra passar o povo seu Não posso me esquecer do profeta Eliseu Ele azorou e o fogo desceu, na carruagem de fogo arrebatado Ele desceu, mas desceu o varão, esplandecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, o sapato de fogo, olha o renovo Mas desceu, Miguel, acanjo de guerra lá do céu Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Vem, vem, vem com fogo, não tem agora o nome do Senhor Manda fogo, manda fogo, manda fogo Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Vem, Jesus, receba a tua vitória!